Que dia cansativo, eu acho que eu vou me, me, vou me aqui, ai, 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 eu tinha que viajar logo hoje, durante a cama, eu acho que eu vou no banheiro, eu vou no banheiro, eu vou no banheiro, eu vou no banheiro, Caramba, eu já estou tudo lá na frente. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. 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 Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Atenção passageiras, por favor, fique com os centros afivelados nas cadeiras. O que foi isso? Ixi. Deixa sentar, deixa sentar. Caramba, eu estou com fome. Como você disse de bordo? Ai. 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 Ai, ai. Eu não olhei muito. Não estou com ninguém no avião. Senhoras passageiras, agora estamos passando por uma base de torbalança. Ai. 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 Eu não vou morrer. Eu não posso morrer. Eu não posso. Eu não posso morrer. Não posso. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Tones online não é boa hein. NÃO é boa. Tones online. Que isso. Tá, mas tem quase ninguém aqui Comprar um pão zero lá nem Oxi Oxi Já que não tem ninguém aqui Só o capitão mesmo Relaxa A gente pode aproveitar E descobrir o que tem Você vê que ouvi Alguns latidos Tem cachorro Caramba Olha que ele não veja Calma Ele não achou Ele não achou Ele não achou Oh, serviço de borra, viu? Não tem nada aqui. Mais aqui. Sem nada. Opa. Ele é um lobo. Segura. Olha só. Olha só. Eu tô de noite. Troncado. Tô super troncado. Vou até arrombar. Três, dois, um e... Três, dois, um e... Consegui. Olha só do rio. Tempo lá dele. É maluco, velho. Tchau. 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 Tchau.